Você sabe por que o Axl Rose não fez questão que o Steven Adler, que gravou o clássico Aptite for Destruction, voltasse para a reunião do Guns N' Roses em 2016? Não sabe? Vai descobrir hoje. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, cara, já vou pedir para você se inscrever se você está retornando à casa. Muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir para você deixar aquele like maroto e, óbvio, vou pedir a todos aí para vocês me ajudarem a compartilhar os vídeos do Rods Online, me ajudem aí a divulgar o canal, compartilhem aí na sua rede social, beleza? E antes de começar a falar sobre esse assunto, quero lembrar mais uma vez que as minhas fontes de pesquisa, biografia do Slash, biografia do Duff e os dois livros mais importantes aí nesse caso, que é esse aqui, que é a biografia do Steven Adler e o livro do Mickey Wall sobre o Guns N' Roses que também traz bastante informação sobre essa questão aí do Axl Rose com o Steven Adler e da saída do Steven Adler do Guns N' Roses. O livro do Duff, ele é muito superficial quando ele trata de polêmicas aí em relação ao Guns N' Roses. O Slash fala algumas coisas a mais, mas o Slash não tem a memória muito clara das coisas. Aliás, falando em memória, é bom lembrar também que tem muita gente que vem aí me contestar, que fala que a informação está errada, que isso e aquilo. Cara, em quatro livros diferentes você encontra quatro informações diferentes, ou seja, nem os caras se entendem, eles não têm precisão de datas nem de certas informações, então tem gente que vem aqui que é o sabichão, né, cara? O cara vem no comentário, não foi assim, foi assado. O cara sabe mais que todo mundo, né? Mas tudo bem. Então, só para deixar claro, as fontes de pesquisa são essas aí e que muitas vezes, cara, em quatro livros diferentes, falando sobre o mesmo assunto, nem os caras chegam a um denominador comum. Então, só para ficar claro isso aí. Para começar essa história aí, é bom a gente recordar, como o Slash bem menciona lá na biografia dele, na página 299, que o Axl Rose e o Steven Adler, os caras nunca se bateram muito bem. O Slash e o Steven, eles foram os dois últimos membros a serem recrutados pela formação que ficou conhecida ali no Uptite for Destruction. A gente fala formação original, né, formação clássica, na verdade é que ela não foi a formação original. O Guns N' Roses, eles tiveram outros membros antes do Slash e do Steven Adler. Isso aí eu vou contar em um outro vídeo. Mas a questão é, o Slash e o Steven, eles entraram depois. O Izzy, o Duffy e o Axl, eles já faziam ali a espinha dorsal do Guns N' Roses. E o Slash e o Steven chegaram depois. O Steven, obviamente, veio por conta do Slash. Eles tocavam juntos na Black Sheep. E aí o que que acontece? O Axl e o Steven nunca tiveram a melhor das relações. E uma das grandes brigas aí que teve na pós-produção do Uptite for Destruction foi justamente na divisão dos royalties. O Axl Rose não aceitava, alguém sugeriu lá que cada membro ganhasse 20% dos direitos. O Axl Rose jamais aceitou isso aí. E ele achava que, um absurdo, o Steven Adler ganhar 20% e ele ganhar 20%, sendo que ele escrevia a maioria das letras e ajudava nas composições também, né? Muitas composições eram dele, o Axl Rose, que todo mundo sabe que é instrumentista também. E aí o que acontece? Com essa briga toda, no final das contas, foi determinado que o Axl Rose ganharia 25%, o Duff e o Slash e o Weezy 20% e o Steven Adler 15%. Óbvio, depois de muitas brigas, né? Aí foi determinado dessa forma. Ainda segundo o Slash, ele acredita que o Axl não gostava do Steven, ele tinha essa impressão que o Axl não gostava do Steven, porque o Steven tinha um traço muito marcante, que ele dava a opinião dele de forma muito franca e de forma muito espontânea. Ele não premeditava nada, ele simplesmente ia lá e jogava na cara da pessoa. E isso incomodava muito ao Axl Rose. O Slash fala que ele e o Duffy, quando o Steven fazia isso com ele e com o Duffy, eles levavam de boa, eles tentavam fazer o ouvido de mercador, mas o Axl Rose não aceitava isso, que o cara ficava realmente revoltado, que o Steven não estava nem aí, né, cara? E o Slash e o Duffy, eles falam também que... Um dos problemas do Guns N' Roses, que talvez se eles tivessem agido de outra forma logo no início, talvez a banda não tivesse implodido como aconteceu a partir de 93, que foi justamente os membros se confrontarem quando alguma coisa incomodava. Tanto o Slash quanto o Duffy, eles são categóricos em afirmar que lá desde o finalzinho lá dos anos 80, quando o Axl se atrasava para os ensaios, ou quando ele não ia, ou quando alguém estava abusando mais de drogas, se eles tivessem se confrontado e falado que aquilo ali não estava legal, que talvez as coisas, a história da banda tivesse sido diferente, mas muitas coisas eles deixavam rolar, eles acabavam ignorando, e o Axl Rose, como todo mundo sabe, acabou crescendo por causa disso, né? Aliás, cara, vou deixar bem claro aí que eu não sou advogado de Steven Narder, eu não sou advogado de Slash, de Duffy, de Axl Rose, de ninguém. Para não ficarem falando aqui que eu estou falando mal do Axl Rose, que eu estou falando mal do Steven Narder, eu apenas estou trazendo os fatos, tá? Que fique bem claro isso aí. Muita gente me pergunta também se aquele vídeo, aquele famoso vídeo que tem no YouTube lá do Axl Rose de Terno Azul, se aquilo ali é aquele julgamento ali, lá do caso do incidente de St. Louis, que inclusive eu já fiz o vídeo e vou deixar no card para vocês. Não é. Aquilo ali é justamente sobre o processo que o Steven Narder abriu quando ele foi demitido do Guns N' Roses, e aí eu vou chegar lá. O Guns N' Roses tinha feito aqueles quatro shows abrindo para o Rolling Stones, finalzinho de 89, em Los Angeles, e shows aí que ficaram bastante famosos por conta daquela questão lá da Mr. Browson, que o Axl Rose falou que muita gente estava dançando com o Mr. Browson na banda, e que se as pessoas não se enquadrassem, se os membros da banda não se enquadrassem, aqueles ali seriam os últimos shows do Guns N' Roses. Ali ele estava mandando uma mensagem direta para o Slash, que na época era o cara que estava mais pancado ali de heroína. Sendo que ali, três membros do Guns N' Roses estavam se entupindo de heroína, que era o Slash, o Steven Narder, e o Easy Stradling. A parada do Duff era mais o pó. E aí, o Axl Rose fez aquele discurso lá, o Slash, no segundo show, o Slash foi obrigado a pedir desculpas publicamente por estar abusando da heroína. O Slash conta que ficou muito revoltado do Axl ter obrigado ele a fazer isso, mas ele fala que, depois que ele fez isso aí, que a banda até tocou melhor, e que os outros shows foram bons. O Axl Rose já discorda, inclusive, na audiência, ele fala que os shows não foram legais, na opinião dele. Guns N' Roses fez esses quatro shows aí com Rolling Stones, e depois eles iriam entrar em processo de gravação dos álbuns Use Your Illusion. E aí, em 1990, eles foram convidados para o Farm Age, onde eles fariam uma apresentação de 13 minutos, onde eles tocaram Civil War e Down on the Farm, uma música que está, inclusive, no Spaghetti Incident. Esse aí foi o último show com o Steven Adler. Na opinião de todos os membros do Guns N' Roses, o Steven Adler mandou muito mal, o cara já estava muito travado, e ali já tinha ligado o alerta para os outros membros do Guns N' Roses em relação ao Steven Adler. O que acontece? Todo mundo se drogava, todo mundo se drogava, só que o Steven Adler, ele estava indo por um caminho que, além do cara estar tocando mal, o cara não conseguia se manter, ele faltava ensaios, o cara sumia, e isso aí já chegou a um ponto que estava incomodando todos os membros do Guns N' Roses. E aí, o Axl Rose teve a ideia de fazer aquele famoso documento onde o Steven iria se comprometer a ficar livre de usar qualquer tipo de drogas. Óbvio que o cara não conseguiu cumprir, né, cara? O cara que estava viciadaço, e o Slash fala que naquela época ele estava viciado em heroína e em crack também. E os caras tiveram a ideia de dar esse documento aí para o Steven assinar, ele tinha ali 30 dias para tentar se enquadrar, e se ele fosse reincidente por três vezes aí em qualquer um daquelas cláusulas ali que estava rezando ali naquele contrato, o cara seria demitido do Guns N' Roses. Obviamente que o Steven Adler estava tão doidão que ele acabou assinando esse documento aí, provavelmente o cara não tinha nem ideia do que ele estava assinando. O Slash não lembra bem o que estava ali definido no documento, mas ele só fala que era mais ou menos isso, que o cara tinha um tempo ali para se enquadrar, e se ele repetisse ali, se ele se atrasasse, se ele faltasse aos ensaios, alguma coisa assim, durante aquele tempo determinado ali, ele tinha três chances e na última ele seria demitido. Moral da história, o Steven Adler assinou isso aí, o cara foi demitido, como todo mundo bem sabe, no iniciozinho ali da gravação do Use a Illusion, o cara foi demitido e é óbvio que o Steven Adler entrou na justiça, ele não deixou por menos, ele foi para cima do Guns N' Roses. É bom a gente recordar também que tanto o Slash quanto o Duff, eles contam no livro deles, que eles alertaram o Steven Adler antes dessa questão aí do documento, que eles pediram para o Steven Adler segurar a onda, o Slash inclusive ele fala, pô, é o sujo falando do mal lavado, né, porque ele estava mal naquela época, mas ele, pelo menos ele conta que ele tinha a consciência de que quando o negócio estava indo longe demais, que ele segurava a onda dele, e que isso não afetava a habilidade dele de tocar, o que não acontecia com o Steven, que além de tocar mal, o cara sumia, o cara faltava ensaio, então isso aí estava incomodando todo mundo. Bom, e aí para você ver como as informações são conflitantes, o Slash fala que o Steven processou o Guns N' Roses em 2 milhões de dólares, o Steven, no livro dele, ele fala que ele processou a banda em 2 milhões e meio, e inclusive que ele recuperou os riots que ele tinha, os 15% lá que ele tinha, que ele recuperou, que até isso a banda tinha limado dele, e ele conseguiu recuperar isso aí no tribunal. O Steven, inclusive no livro dele, ele fala, cara, que ele ficou revoltado de, não tanto pelo Axl que ele já esperava, mas do Slash estar lá testemunhando contra ele. Cara que, todo mundo sabe que os caras lá desde adolescente, os caras tocavam juntos, os caras andavam juntos, e o Steven N' Roses fala que ele ficou muito revoltado com o Slash, de ver o Slash lá no tribunal, prestando depoimento contra ele. Desculpe, por isso. Axl, were you surprised that Steve found a lawsuit? Axl? In 1989, did you do a four-concert set in Los Angeles Coliseum, opening for the Rolling Stones? Yes, we did. I want to talk to you a little bit about some problems with, about drug use and drug problems up to two and including that time. Is it fair to state that drug use, and by drugs I mean hard drugs, such as cocaine and heroin, were fairly common in Guns N' Roses almost from its inception? Section 9, and being with the cause of the conclusion. Yes, did you? Were any of, in fact, within a month or two of the time the Guns N' Roses Forum, were you aware of any of its members doing drugs? Yes. Who? I think everyone had different times with the exception, well, no, everyone. Okay. What kind of drugs, when you say everyone, you witnessed everyone doing drugs. Is that correct? Yes. What kind of drugs did Duff use? What kind of drugs did Duff use? Did Duff use? What kind of drugs 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 did Duff use? Cocaine And Various pills But I would not be able to say Whether they were prescribed or not Okay Four members of the band During the course of its existence Partook in heroin In varying amounts Yes Those members being you Rarely Yes And Steve Ather, correct? Yes In September of 1989 Did you make a statement to About Mr. Brownstone At the Rolling Stones tour Yes And after that, did you send a message Through management asking that Slash apologize Publicly? You were concerned about his drug use at the time Is that correct? I assume about everyone's drugs Who else was using drugs besides him In September of 1989 When that took place? It appeared to me that the band was red Meaning that everyone had some form of substance abuse Yes And that's Was your reason for making that statement in public To shock everybody into doing something about it Correct? Yes, that and I was sick of it You and the band's management And the band's attorneys Ever discuss The details of how you were going to Change Steve Adler's status? To a certain extent, yes Okay What is the extent to which you participated in the discussion? What details were discussed in the program? Figuring out terms of probation I'm sorry, I didn't hear you Figuring out some of the terms of probation Okay I don't remember Which things I agreed to Or not or even suggested And that if you couldn't get off drugs He was gone Did you Have you given any thought As of the time You signed an agreement Called the March 28th agreement, didn't you? Yes Okay, and that's Exhibit 2 I think it's one of the documents before you Do you need to look at it? To know what I'm talking about Or I can find it for you Was it your understanding That the document that was being drawn up Was going to put Steve on some kind of a probation? Yes What else did you understand That the document Was going to do Vis-a-vis Steve? At any time Before he signed At any time before he signed I did Please repeat the question I want to know What else you Thought that that document Was going to do What effect you thought It was going to have Other than the fact That it was going to place Steve On a probationary basis What else did you think Was going to do? Well, if you didn't meet the requirements of the probation That it was going to remove him from guns purposes Okay Did you think the requirements of probation Were going to be spelled out in the document? Like not using drugs Or showing up to all rehearsals That certain Yes Okay Yes Was it your understanding that drug That agreement would say something about drugs And not using them? Yes Was that that your Was that your understanding When you signed the document? When you signed the document Did you believe the document contains something about drugs and not using them? Yes The document speaks for itself What road you may answer? I don't remember exactly specifically What I was thinking when I read the document when I did sign it Did you read the document? Do you remember now that you did read the document? I know that I read it What? I know that I read it I don't remember necessarily what I thought while I was reading it Did you ever have any conversations with anybody before March 28th about How you would go about buying out Steve or Terminating his interest And his relationship with the band If probation didn't work out Attraction compound No rule you may answer Do you have a question of mine? No, I was never trying to figure out how to buy it now Okay You knew that the agreement was going to place Steve on probation, correct? Yes And that during that probationary period He wouldn't have a status of partner anymore, correct? He'd just be an employee? Correct You knew the agreement had a provision by which If he could satisfactorily satisfy the conditions of probation That is, operate to your satisfaction He could be reinstated as a partner, correct? Yes Okay, now You knew however that the possibility existed That he might not be able to get off drugs And that if he didn't he was going to flunk out and he'd be gone, correct? Yes Okay Now, did you sit down with anybody Did you talk to anybody Either management Or other band members or lawyers About, look What happens if he does flunk out and it ends What are we going to owe this guy And how are we going to pay? Well And how are we going to do Duffy 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 And that's why Transcrição e Legendas Pedro Negri